Veremos Daryl mais jovem, o Daryl mais novo na série dele na Europa, meu querido Isso mesmo, com inclusive possibilidade de conhecermos algum outro membro da família Quem sabe o pai, quem sabe o tio, mas o foco mesmo, o Daryl mais novo Conhecer mais sobre a história dele do passado Fora as outras chamadas, as outras procuras por crianças Que revela muito sobre a segunda temporada da série Meu jovem, você precisa prestar atenção nesse vídeo aqui Pra você entender tudo que tá por vir, que é muito louco e interessante Cola aqui e vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem Espero que com você também esteja, eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de The Walking Dead Mais especificamente sobre a série do Daryl na Europa Porque temos novíssimas atualizações, que essas são bem surpreendentes E eu, por exemplo, não imaginava, né? Daryl mais novo, como é que é isso? Como é que vai ser essa segunda temporada da série dele, que é praticamente confirmada já? Vamos lá, já deixa esse like, ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal pra você não perder nada e quero recomendar demais Você corre lá na nossa página no Facebook, né? Curte ela, segue lá, o link tá no topo da descrição Porque a gente tá postando os vídeos do canal lá também E vamos lá, meu querido, que eu quero começar falando disso aqui Que é o famoso Mont Saint-Michel, né? Que é o lugar lá que eu tinha trazido em vídeos anteriores Que tá confirmado pras gravações da série do Daryl Ele, que é tipo numa praia, né? Ele também tem umas partes do dia que ele fica cercado de água Que é quando a maré sobe e tal Então é um lugar bem fora do comum da gente ver no universo do Walking Dead E que sim, eu posso trazer aqui pra vocês A informação de que essas gravações aqui Realmente já serão da segunda temporada Que no dia 7 de março eles já começam a gravar a segunda temporada dessa série do Daryl Diretão mesmo Já tinha mostrado algumas chamadas pra figurante que tão pra esse lugar Já tinha comentado, mas é demais Apareceu demais e demais mesmo Muita gente, muitos tipos de pessoas que tão procurando pra esse lugar Pois é, eu quero começar com as atualizações que o queridíssimo Sávio me passou Não sei se vocês estão lembrados dele, né? O brasileiro que mora lá em Paris Que tirou essas fotos aqui com o Norman, né? Viu as gravações, vazou algumas coisas pra gente Foi em algum cenário Recentemente falando com ele Ele me passou a informação de que estão procurando figurantes Pra gravar nesse mesmo lugar, Monte Santo Michel Mas uma das descrições de habilidades das pessoas pra participar É que saibam nadar Lembrando que isso aqui é tudo cercado por água, né? Em alguns momentos a maré sobe mesmo, tampa tudo Outros abaixa Então tipo, se for pensar de cara Até o que eu comentei com ele Pode ser que seja alguns zumbis, né? Atacando, avançando Ou alguma outra coisa nesse sentido Pessoas que são jogadas na água É muita coisa que dá pra imaginar E uma coisa que eu posso adiantar É que tá chegando já nessa semana gravações ali E pode ser que vaze muito Porque não tá fechada toda a região Parece que é só algumas partes específicas E a catedral que fica lá Que deve ser o foco principal E o resto fica tudo aberto pra público mesmo Então você já fica ligado Mas vamos seguir pra parte bem mais interessante agora Que eu sei que vocês estão curiosos Sobre a questão do Daryl aí É o seguinte, né? Essa imagem aqui e uma outra São alguns dos únicos visuais que a gente tem De como que o Daryl vai estar nessa série Nessa série se passa alguns meses Só depois do final de The Walking Dead Lembrando que o Darylzão na série Tem aí pros seus 40 e tantos 50 anos por aí Só que se eu te falar Que podemos ver ele mais jovem Mais jovem até que nessas cenas aqui, né? Da primeira temporada de The Walking Dead Que ele tava bem novo Corte de cabelo diferente É Tá aqui, meu querido, na tela O site famoso de procura pra figurantes E você pode ver aqui O que que eles estão buscando A mais recente postagem do dia 3 de março Primeiro Um homem de 55 a 70 anos Só Já, já a gente aprofunda E um sósia jovem do Norman Reedus Pro Norman Reedus, pro Daryl Sim Vamos descer Olha isso Presta atenção Primeiro sobre o homem, né? Tão procurando um cara de 55 a 70 anos Medindo entre 1,80 e 1,86 E sim Isso aqui claramente Tudo indica demais Ainda mais por ter um Norman jovem Que pode ser ou um pai dele Ou um tio dele Em algum flashback Que vai aparecer dele Mais novo Isso mesmo É possível que a gente não só veja Cenas do Daryl mais novo nessa série Como também o pai dele Pela primeira vez Ou um tio Alguém ali que era tutor dele Sei lá Mas é bem provável que seja o pai mesmo E a gente vem, ó Sobre o do Norman mesmo A pessoa entre 20 e 30 anos Seria, tipo, nessa faixa etária Que a gente veria o Daryl, né? Parecido com o Norman Reedus Só que mais jovem E aqui a data, ó Marcadas pra 8 de março, né? Com viagens ali entre 7 e 9 Ou seja, pra sair de viagem fora de Paris Lembrando que não tá confirmado Que isso aqui pode ser o pai dele Alguma coisa nesse sentido É só possível Porque a chamada é junto As gravações também são em dias próximos Mas parecem ser lugares diferentes também, né? De qualquer forma aqui também Eles pedem o nível de inglês, né? Eles querem que a pessoa fale inglês claramente Porque pra ser o Daryl O Daryl fala inglês Filho, se você pegar em The Walking Dead Quando ele apareceu na primeira temporada Ele tinha uns 40 anos Mais ou menos 30 e tantos 20 a 30 anos Seria um pouco mais novo do que isso E a questão é em que ocasião E como que isso apareceria, né? De fato Seria flashback, né? Não voltariam no tempo De fato também Dá pra perceber Que na série Vai ter alguma história muito louca Que vai aprofundar muito sentimentalmente Pra ele Vai pegar ele em coisas do passado Tem que ser algo muito mais intenso Do que em The Walking Dead, por exemplo Que nunca mostrou o Daryl Tendo esses flashbacks de passado Ou seja Mais um ponto muito positivo Que essa série vai construir muito mais o Daryl A gente vai aprender muito mais sobre ele Eu quero que você coloque nos comentários aí Que tipo de cena O que que nessa série Pode acontecer Pra fazer o Daryl lembrar do passado E o que que é do passado Que vai aparecer Seria ele com o pai dele mesmo Isso me faz pensar Tipo Será que o Daryl em algum momento Já esteve na França? Ele já esteve lá E na hora que ele foi em algum lugar Ele vai lembrar disso? Aí mostra ele nesse lugar? Isso aí bem pensando longe Bem teoria mesmo Quero saber a opinião de vocês Mas não acabou isso aqui Vamos seguir Porque tem mais novidades Eu quero mostrar pra vocês As outras chamadas pra elenco Pra ressaltar o tanto de criança Que tá envolvida Pra essa que deve ser a segunda temporada Já tinha mostrado outras Mas olha aqui Menino de 5 anos De origem indiana Pra série do Daryl Sendo procurada Aqui ó Criança indiana Específico Pra uma foto né Nem parece que é pra atuar mesmo Mas é pra ganhar Como se estivesse atuando Gravações entre abril e meados de maio Aquela época mesmo Que tão procurando um monte de criança E logo após isso A gente teve outra procura Agora uma menina né Uma menina de 10 a 12 anos Pra série do Daryl também Você pode ver ó Muito magra De novo Já tinham sido ressaltadas Outras crianças muito magras Cabelo As características E tudo mais físicas Também gravações na mesma época Entre abril e meados de maio E a pergunta que fica Pra que que nessa segunda temporada Eles tão arrumando Esse tanto de criança Já tinha um casting call lá Que tava procurando Várias crianças De vários tipos Aí eu quero te convidar A pegar tudo isso E ligar com o universo De The Walking Dead Atualmente Pra gente fazer uma reflexão Aqui né A gente tem essa série Procurando um monte de criança Mas muita mesmo Aí a gente soma Com Dead City A série do Negan E da Meg Que vai ressaltar muito Um grupo que capturou Uma criança Que é o Herschel Filho da Meg A missão inclusive Da série A Meg E Atrás Outra série né Lembrando E somado com isso A gente tem também Fear The Walking Dead Que a gente tá chegando Na última temporada E o principal foco Dessa temporada É um grupo chamado Padre Que pega crianças Ele é formado Por várias crianças Várias crianças aí Algumas trabalhando Crescendo Outras evoluindo Só crianças Mesmo separadas dos pais O que que tá acontecendo Com o universo De The Walking Dead Que estando de foco Em crianças Em séries Diferentes Nas três Só na de Rick e Michonne Por enquanto Que a gente não tá Tendo um foco assim Eu falo pra você Tem que ter muita Coincidência Pra nenhuma dessas Coisas de Fear Ou de Dead City Ou da série do Daryl Estar conectada Ser histórias Diferentes Sobre crianças Eu não acredito Eu não acredito Que pelo menos Uma dessas Não vá se conectar Que é tipo A mesma coisa Eu só não sei Qual com qual Se eu fosse chutar A questão do Padre Poderia ter a ver Com a série do Daryl E a questão do Herschel Ser capturado Corre por fora É só uma criança mesmo Não teria nada a ver Mas filho Que loucura é essa Coloca nos comentários Sua teoria Sua opinião Sobre a questão do Daryl Sobre a questão Dessas crianças aí Tá aparecendo Arrodo Nesse tanto de coisa Logo eu vou voltar Com o vídeo Respondendo as perguntas De vocês Se tiver coisa interessante Manda aí Quem sabe aparece lá Já deixa esse like Se inscreve no canal Pra você não perder nada Vou continuar com muita Atualização e vazamento E no mais é isso aí Um abraço Fui